O problema é antigo entre os agentes de trânsito de Marabá. Os calçados cedidos pela prefeitura estão rasgados e até aqueles comprados pelos próprios agentes já não estão em boas condições. O fardamento já completou um ano de uso. É assim também com todo o resto dos equipamentos. Segundo esse guarda de trânsito, a falta de infraestrutura prejudica a atuação nas ruas. A gente tem dois anos aqui no DMTU, do último concurso, e a gente só tem um uniforme que foi dado pela Vale. A prefeitura até hoje nunca disponibilizou nada de fardamento, de estrutura, porque também as viaturas, moto, tudo foi a Vale que deu. Eu tenho porta-talonário, que foi eu que comprei, cinto foi eu que comprei, apito foi eu que comprei, a bota como você filmou, está daquele estado, e o uniforme só esse, com dois anos, e não tem outro, nem previsão. De acordo com o secretário de segurança, o problema já chegou ao gabinete dele e as providências vem sendo tomadas. Desde quando aqui sentamos, foi feita uma gerência que é responsável só pelo aspecto de licitação. E a administração pública, ela tem algumas nuances que elas têm que ser respeitadas. Uma delas é o quê? Eu não posso adquirir o uniforme sem prévia licitação. Então nós fizemos todo o levantamento com a autorização do chefe do executivo. Tivemos uma dificuldade com questão a orçamento, porque as empresas que serviam à gestão anterior não quiseram fornecer orçamento para nós, para a aquisição de uniformes. Então tivemos uma certa dificuldade. Hoje nós conseguimos três orçamentos com algumas empresas que estão favoráveis a prestar esse serviço. Então, feito esse levantamento, esses orçamentos, eles foram encaminhados para a CPL, já se encontra na CPL para a feitura do edital, acredito que dentro, em breve, ele deve ser publicado, e aí nós teremos a aquisição, o contrato com essa empresa para fazer os uniformes, não só dos agentes de trânsito, mas também dos agentes patrimoniais que não têm uniforme e também dos guardas municipais.